Comigo não pode parar, conversando a você é assim Segura minha mão que você volta pra mim Você é tão assim comigo, vem do ladinho que eu te sigo Vai comigo pra valer, só eu vou ouvir o seu Vai tão assim pra mim, se o seu cabelo não é assim Quando eu vou juntos, já pega, o meu piseiro vai voltar Vai tão assim pra mim, se o seu cabelo não é assim Quando eu vou juntos, já pega, o meu piseiro vai voltar Vai tão assim pra mim, se o seu cabelo não é assim Quando eu vou juntos, já pega, o meu piseiro vai voltar E aí Eu prometi se vai se procurar Mas hoje não é meu engano e só Achei sua foto no meu celular Eu prometi se vai se procurar Obrigado.